Fizemos isso aqui com a linha e com a Paulinha. Vamos usar aqui o comando do retângulo. O retângulo é o seguinte, o retângulo, nesse caso, tu vai ter que usar a ideia do XY, tá? No plano cartesiano. Repara o seguinte, que olha, eu comecei daqui e desci para a direita. O primeiro ponto vai ser o X. Como tá indo para a direita, vai ficar positivo. Repara bem ali o 9,5. Se eu colocar para a esquerda, repara ali o menos 6. Então vamos colocar aqui para baixo para ficar assim, do mesmo tamanho desses dois. Então o X que tá positivo, vou colocar 3. Vou botar um Tab. E o Y que tá para baixo, vou colocar menos e vou colocar o tamanho 3 também. E dá um Enter. Esse mesmo desenho você fez de 3 maneiras diferentes. Tchau. 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 Tchau.